Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Bom galera, vim nesse vídeo te mostrar que eu entrei na partida Meu nome é Mateuzinho, 0x0, com 3 outs eu consegui ser picado Os caras que jogam fase de noob e não sabem jogar Aí quando morrem falam que é hack Me tela aí e vê se eu sou hack, seus quequinhos Segundo round aí, vocês veem que não deu certo Mas ó, já levei 4 Consegui levar só 1 dessa vez Se fosse hack, vocês achariam que eu ia morrer? Nada disso, vou adiantar aqui Bom, esse site, round foi sensacional Desculpa o erro aí, mas olha aí ó, levei 5 Posso até ficar com ela, mas é perigão em você Posso até ficar com ela, mas é perigão em você Matheusinho lá, sim, 4 kills mais primeiro e ele já foi picado já É isso aí galera Antes de falar que que Pensa no que vocês estão falando Que gostosa